Chegou o grande dia, chegou o grande momento. Estamos a 20 minutos do Alasca. Vocês têm noção? A nossa última fronteira das Américas. A última fronteira das Américas. Gente, o coração tá disparado, disparado mesmo. Ansioso? Bastante. Eu também. Vamos lá. Gente do céu, que momento, que momento. A fronteira tá logo ali.